Conta com o Bruce Lee Aí Sandemag Da próxima vez você canta junto Que aí fica mais engraçado Precisa me mandar uma letra pra essa Ah vamos fazer Um jinglezinho né Uma letra inteira ali Vamos nessa Sandemag, que igreja você costuma lamber? Ô louco Fica à vontade Pode escolher a igreja que você quiser Zero Nem a beirinha de um altar Uma pia abaixo de esmalte Talvez você dá uma lambidinha Também não experimentou isso? O pescoço de uma santa Você vai lá, aquela imagem bonita Você dá uma lambida nela Isso aí é proibido rapaz Lambeu o chão da igreja Também vale No teto Também não lambeu Não sentou no colo de uma imagem Você tá lá na igreja, aquela imagem Você vai sentar no colo Ô querido Também não pode Também não fez Isso aí eu não sei De um santo Deve ser pecado Beijo, beijo também já é demais Beijar a santa É, beijar a santa Pecado Vai pro inferno Vai pro inferno Lambeu o teto Também Não, também Também não Pois eu fiz tudo isso Eu fiz tudo isso que eu acabei de falar Me fez muito mais, Sanderbeck Eu lambi muito igreja E tudo lá dentro Muitas vezes A língua assim A minha língua até cansou Eu precisei beber muita água Vai dando uma sede, né? Você vai bebendo Que é uma igreja Litros de água De chocolate? Não, é uma igreja toda feita de sal Sal? Sal De sal E é o seguinte Isso acontece Sal da terra? Polônia Vamos para a Polônia Nossa A Polônia tem Ainda tem Quer dizer, ela já foi muito detonada, né? Mas a maior mina De sal do planeta E é bem longe do mar Isso aqui é mais estranho Então durante muito tempo Uma das maiores riquezas da Polônia Era essa mina Que todo mundo da Europa Ia lá buscar sal Porque sal é uma coisa preciosíssima, né? O mundo já foi à guerra Pois é Lá para trás Pois é Então, tudo isso aconteceu Tudo isso que aconteceu É nessa grande igreja Ela foi sendo cavada, 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 cavada Até que chegou um ponto lá para baixo Que já não estava dando Já não era Assim, valia a pena investir muito Então ela foi largada Você pode visitar essa igreja, né? Mas também você pode descer, 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 descer E continuar descendo Aí a temperatura vai ficando esquisita E fica muito ácido o negócio Por causa do sal, né? Agora Eu vi Tem umas histórias terríveis lá Que, por exemplo Para aquilo funcionar Eles começaram a descer cavalos lá para dentro Lá para baixo da igreja, né? Desceu o cavalo O cavalo ficava num... Quer dizer, vai continuar a cavucar o sal aqui nesse pedaço Então fazia um lugarzinho onde as pessoas Poderiam trabalhar, né? Para ir tirando os blocos de sal para botar E o cavalo fazendo a roda Puxando, puxando Ia rodando, rodando, rodando Chegava ali em cima a pedra de sal Sim E evidentemente o cavalo daqui a pouco dava o prego E morria e ficava por lá mesmo Então ainda tem os ossos desses cavalos É uma coisa maluca Agora A igreja Ela foi toda construída Pelos operários que criaram a igreja Que foram... Desculpe Que trabalhavam lá Que trabalhavam lá Então Por acaso Você sabe que é um dos piores empregos do mundo, né? Uma mina de sal Você trabalhar numa mina de sal Olha, então ainda tem essa, né? É, porque aquela claridade As mãos É um dos piores empregos do mundo Pois é Mineiro de sal Mineiro de sal Então Eles reconstituíram lá embaixo Num grande salão O que era o dia a dia de quem trabalhava lá, tá? Então tem um cavalinho de madeira De tamanho real Que rodava e mostrava como é que subia o cavalo Como é que descia o cavalo Como descia a pedra, né? Descia um cavalo e subia uma pedra enorme Descia um cavalo e subia uma pedra enorme E ficava aquela fila lá fora De pessoas de todas as regiões da Polônia E de outros estados da Europa Em busca do sal, né? E então Alguns... Uns quatro funcionários que trabalhavam lá Eles tinham habilidades manuais E eles... A Polônia sempre foi um lugar muito católico Eles começaram a construir Uma pequena imagem Uma maiorzinha Tudo aprendendo ali na hora Enfim, eles deram uma igreja gigantesca Linda de morrer Há casamentos lá, atualmente Há casamentos E tudo, tudo é de sal Tudo é de sal Pedro de sal Tudo é sal É tudo meio cinzento, né? Um ambiente todo meio cinzento Aí, o moleque aqui Disse, eu quero ver se isso aí é sal mesmo Eu tô achando isso meio estranho Tinha aquele movimento Pessoas fazendo foto e tal Visitando e tal E eu saí lambendo tudo Eu peguei... Eu tinha... Já avisaram que era bom levar um pouco d'água Levei, ele limpava de novo Mas aí era uma coisa muito engraçada Tinha uma estátua, digamos De uma Nossa Senhora Chegava lá, dava uma lambidinha No pescocinho dele É... Cuidado com isso É, eu fiz coisas bem... Bem de molecagem Cuidado com isso É, um beijinho Um beijinho na santa Pra ver se é legal, né? Um beijinho discreto Tudo bem, mas cuidado Não, mas eu beijei na boca também, viu? Aí eu queria... Quero ver se no teto também Aí eu subia, não sei aonde Pediu pra me ajudar e tal E ficava aquela coisa, né? Os brasileiros fazendo bagunça Porque era um grupinho Que tinha descido, né? E eu... As pessoas de outros países e tal Mais recatadas e tal Mas eu lambi a chão Lambi tudo Ah, isso aqui é mais salgado O pé daquela santa que é gostoso e tal E foi juntando gente Pra ver essa bagunça Que eu tava fazendo, né? Só que aconteceu uma coisa esquisitíssima Uma coisa com pena Que uma colega que tava com a gente Tinha claustrofobia Então daqui a pouco Eu nunca tinha visto isso que acontece Com quem tem claustrofobia Ela entrou em pane Em pane Primeiro ela ficou quieta Depois ela foi pra um canto Daqui a pouco ela começou a gritar E tinha que tirá-la ali de baixo Ela disse É, não, que eu tenho esse problema Eu tenho claustrofobia Isso, Bia Aí todo mundo rindo Mas você não vai acabar Não Eu volto pra acabar de lamber Recomendo Se você estiver pela Polônia Vai lá dar uma lambidinha na santa Que é uma situação muito inédita Se quiser também fazer um casamento inédito Casa dentro de uma igreja de sal Ah, mas isso é comum Lá existe É muito comum ter casamento lá dentro Não dá azar não Casar numa igreja de sal? Sei lá É muito bonito O cenário você vê de longe Fica lá em cima Que é enorme, né? Tem andares acima Todo mundo pode assistir um espetáculo Se eles quiserem Eles fazem lá espetáculo E é muito bonito tudo É muito bonito Inédito Inédito Isso certamente Treina a língua, hein? Conta com o Bruce Lee Até a próxima sexta-feira